Completando aqui a nossa lista, eu quero falar também sobre o Fernandinho, um nome que quase foi contratado pelo Goiás lá em 2022, naquela janela da metade do ano. Eu sei que não são as mesmas diretorias, enfim, mas é um jogador que me agrada muito. Aí que para uma realidade de Série B poderia ser uma alternativa ok. 31 anos de idade, ele que está hoje no Shandong Taishan, são 11 jogos nessa temporada, com 2 gols e 3 assistências. O Fernandinho é um jogador muito rápido, dos vídeos que eu lembro de assistir dele no YouTube, é um cara que tinha uma explosão gigantesca, uma perna canhota também, batia muito forte na bola. 71 quilos, então é um jogador muito leve para dribles curtos. Ele jogou muito bem pelo Shanking Dandai, esse clube lá em 2015, quando ele deixa o futebol português no Estoril Praia, rumo ao futebol asiático. Ele não foi contratado naquele momento porque vinha jogando muito pouco, ele teve uma grave lesão. Em 2021 ele entrou em campo uma vez e em 2022 nenhuma. Então o Goiás faria uma contratação de um jogador que não jogava há quase dois anos. Por isso que não foi feito em 2022. No ano passado jogou mais vezes, foram 30 jogos, 2 gols e 4 assistências. Eu gosto do Fernandinho, não é nenhum craque, mas para uma realidade de Série B acho que agregaria. Outro ex-Goiás também, inclusive, é o Cassiano, 34 anos. O Cassiano que aqui no Goiás foi horrível lá em 2016, com certeza um dos mais contestados daquele elenco, mas evoluiu. Se você pegar a carreira do Cassiano de lá para cá, teve sim boas temporadas, principalmente em Portugal, no Boa Vista, no Vizela e no Estoril Praia. Nesse ano foram 12 gols, inclusive, em 37 jogos. Quer voltar ao futebol brasileiro? Segundo o Globo Esporte, foi procurado pelo Paissandu, pelo Remo e também no começo do ano pelo Esporte. O Estoril Praia pede uma compensação financeira, mais ou menos 2 milhões e meio na janela da metade do ano. O Cassiano é mais um centroavante. Acho que para a Série B, um jogador que consegue sim, resolveu o problema. Não é nenhum craque, mas foi bem nessa disputa do Campeonato Português. Como eu falei também, não é o campeonato mais forte do mundo, mas é um jogador que na minha avaliação agregária. Sobre o Michael, vi alguns de vocês se perguntando também. O Michael quer voltar aqui para o Brasil. O Al-Rilau também quer liberar a vaga de mais um gringo. E o Michael tem contrato até a metade do ano que vem. 11 gols e 10 assistências nesse ano, mas o salário dele é absurdo. Um milhão de reais mensais, tem espaço em muitos clubes também, tanto aqui do futebol brasileiro, quanto também no mercado internacional. Não foi procurado pelo Goiás nessa temporada. Quem sabe para o ano que vem, enfim, uma Série A de Campeonato Brasileiro, com dinheiro rolando maior. O Guilherme Marques também é uma outra possibilidade. Jogador que foi procurado no comecinho desse ano para uma renovação no Goiás, não foi possível. É sim um jogador caro. Nessa temporada ele fechou de novo com o Xanchun Yatai, acho que é essa a pronúncia. 12 jogos até aqui, 3 gols e 2 assistências. O Guilherme Marques que tem contrato somente até dezembro. Eu gosto, acho que o Goiás também precisa de um jogador para essa função de camisa 10. Vamos ver, tem o Regis ainda para estrear, mas eu gosto do Guilherme Marques também. Não acho que ele vai deixar o futebol chinês nessa metade do ano, mas é um jogador brasileiro, com reta final de contrato também, atuando no exterior. Pode deixar o seu pitaco aqui embaixo, nos comentários, jogadores que de fato não agregam. Porque, por exemplo, eu estava até vendo uma estatística e não é indicando esses jogadores, pelo amor de Deus. Mas o Anderson Oliveira lá no futebol da Coreia do Sul tem 7 assistências em 12 jogos. Aqui no Goiás o cara custou para dar 1. E o João Magno também tem bons números, por incrível que pareça. Mas eu priorizaria ligas mais competitivas, principalmente. E jogadores também que não tem, digamos, um histórico tão ruim no futebol brasileiro. Porque quando você contrata, por exemplo, se o Goiás traz um Anderson Oliveira da vida, por exemplo, pode até agregar, mas um jogador que já passou raiva na torcida, sabe isso, geralmente não funciona, um Caio Vinicius, etc. Essa é a minha linha de pensamento. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também. O que você pensa a respeito desse assunto, quem você indicaria esta lista, de alguns jogadores que na minha avaliação são, sim, interessantes. Não esqueça de conferir o link da Atitude Multimarcas para você comprar o seu novo carro nesse ano de 2024 ou vender, para você que busca e vendeu o seu veículo também. Os melhores negócios estão na Atitude Multimarcas, com o Gorgio mais gente boa do Brasil. Um abraço aí para o Brunão, que enviou esse boné aqui personalizado para a gente. Lembrando, para você que fechar algum negócio lá na Atitude, não importa se é venda, se é compra, financiamento, você ganha uma camisa do Goiás na hora. Está só falar que veio através do YouTube do Goiás. O link logo aqui abaixo, tanto na descrição quanto no comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos em uma próxima oportunidade. Aos caros esmeraldicos. Valeu, galera!